Não sabe o que é bonito. Aí qualquer mané que joga uma conversa, ela cai, entendeu? Por um lado, é a falta da percepção do poder que a gente tem. Por outro lado, todas as vezes que a gente tentou falar Brasil pros brasileiros, a gente se ferrou, os caras derrubaram quem falou isso, meteram uma bomba na cabeça. Então, eu acho que vai ser muito difícil a gente chegar e falar, ó, acabou a palhaçada aqui, agora a gente vai se valorizar? O que a gente tá fazendo é quando a gente fecha um acordo com a China e não usa o dólar. A gente tá meio que mandando uma mensagem aí, ó, a gente quer ser nós, hein? Aí a gente tem que pensar... É, porque é meio isso mesmo, né? A gente tá meio que sobrevoando cada vez mais. A gente quer ser capaz de quem? Ou quem é pior ser capaz de quem nos Estados Unidos ou da China? Ou quem nós vamos se aproximar e, de certa forma, usar pra atingir um certo patamar também. Porque, assim, ó, eu não sou... A ideia de não ser subserviente ao dólar, por exemplo, eu acho foda. Tá. Acho foda. Porque a gente sabe que os Estados Unidos mandam aqui desde sempre. É. É difícil tirar esse poder deles, que a proximidade geográfica é muito forte. E, sim, sim, pra caralho, pra caralho, pra caralho. E, assim, eu nem tô falando que eu quero cortar relações que tu tá fazendo, não é isso? É só, olha aqui, ó, o Gringada. Eu tenho outros amigos aí. Eu tenho uns outros amigos aqui também, tá ligado? Não é só você, não. Se tu ficar de calzada aí, é bid pra caralho que vai ter que ir pau no cu da Ford. Isso, isso. E os dois, eles podem te mandar no Telegram, tem lá no site também, no Cristo Lúcifer. Em loja Lúcifer, você recebe impresso, né, as apostilas, depende do que você quer. Entendeu? Sim. Então, assim, nesse... Você falou bid, eu achei que era o Banco Internacional de Desenvolvimento, agora que eu lembrei. Inclusive. É... Então, cara, esse lance de... Boa, tem uns outros parceiros, o Bricks, né, negado? Sim, sim. Que as coisas funcionam aqui. É, os Bricks são... Talvez seja nós... É... Querendo botar o pescoço pra fora da merda. Sabe qual, eu acho que é o problema? É, dessa questão Bricks e tal. Ele é de boiência, mano. Você tem hoje já essa questão do mundo dividido, né? Tipo, G7, Estados Unidos, OTAN. Pode virar membro aqui pelo site, ô Cronos. Aí você... Dá pra usar o Mercado Pago. Ou então até ser... Quem não tem condição aí, pode virar até bolsista. Você vem aqui no Spol Online, seja membro aqui e tem várias opções lá. Tem o PicPay também, eu tirei dali, mas dá pra usar ainda. O pessoal te passa aí no grupo, se precisar. E os Bricks? Bricks já tem quase... Pô, só a China e a Índia, né? Já dá 3 bilhões, né? Já dá quase metade da população. Então você tem quase metade da população nos Bricks, quase metade do PIB, quase metade da renda. Então o mundo tá rachado no meio. E você vê os Bricks tentando enfraquecer o dólar. Principalmente o petrodólar, né? Que é a história do dólar. E você é mais um que foca nisso, né? De novo, imagina, se Deus escolhe um homenzinho qualquer pra fazer tudo que foi feito, que deveria ser feito. Foi o que fizeram com o Cristo lá, né? Não, mas você é Cristo, não. Tudo bem, se eu quero ligar, a ideia é foda, tudo da hora, tudo dando certo, tudo... Tudo que o seu plano... Você vem com uma ideia revolucionária, você responde tudo que ninguém responde, você reúne tudo, faz tudo fazer sentido. Eu concordei com tudo, mas... Cristo aí não. Aí não, eu não... Isso é o que eu nem falo nada. Mas se a minha obra, por vontade de Deus, cumprir tudo que foi escrito, você vai estar vendo os frutos. Ah, não, mas a árvore não pode chamar assim, não. Não, quero saber, não. Por que isso? É ciúme, é medo, é trauma, é o eco que incomoda. Deve ser. Você acha que eu tô fazendo questão de ser alguém que se fode pelos outros? Se fodam aí. Eu quero mais é que vocês não acreditem em porra nenhuma. E se fodam pra eu rir. Porque eu tentei. Tô cansado de tentar. Eu não tento convencer ninguém de nada. Foda-se tudo de todos. Eu faço o que Deus manda. A hora que Ele mandar, eu mando todo mundo na merda. Vocês não vão se arrepender de serem gratos. Eu não pago de nada. Se eu quisesse parecer Jesus, eu vim igual o Cristo lá, o outro lá. E ficava assim, meu pai. Eu ficava todo bonzinho aqui. Eu pareço mais um capeta do que Jesus, cara. Então, se eu quisesse parecer um capeta, eu não vim aqui mostrar como eu sou bom, como eu ajudo, como eu compartilho. Como eu deixo de trepar o tanto que eu gostaria. Como eu deixo de destruir desgraçados como eu gostaria. Sabe? Porra, eu fico sem tudo que eu mais gosto. Eu não destruo desgraçados, não como essas putas. Eu não aproveito nada. Eu tenho sido santo. Com anjos e demônios e testemunha nessa porra. Mas não, mas Jesus, vai tomar no cu então, caralho. Antes que eu me esqueça. Jesus falaria assim com você? Vai tomar no seu cu? Então pronto. Dola, é. Capeta, falaria? Ia te dar toda essa satisfação? Capeta, dar essa satisfação? Eu fazia questão de parecer um irmão, um amigo, um brother? Quantas vezes joguei com você, o Ian, que nem merecia? Quantos alunos aqui adorariam jogar comigo? São dignos disso? Eu tava lá brincando, gastando meu tempo com você. Ah, você vim. Ah, sua obra é muito boa, mas falam que você é Jesus, você parece te concordar. Você quer que eu faça o quê? Que eu diga, eu sou, hein? Eu que mando. Aí Deus me faz, não, não. Eu passo vergonha? Você quer que eu fale? Eu não sou, não. E Deus me faz cumprir toda a obra. É dele, todos somos filhos dele. E se ele quiser que eu cumpra a obra? Pra eu me foder? Tendo que ser sagrado, enquanto vocês, ratos, aproveitam a obra criada por quem sofreu. Tomar no cu. Nem você ser Jesus nessa merda, pagar de santo, enquanto eu como as vadias de vocês. Vão, tomar no cu. Quer trocar? Tá na cardápio aí. Bando de filha da puta. O Imagino 381 explicou bem aí, né? Eu não vi o podcast inteiro. Cansa, né? Mas é aquela história, né, pô? O cara fala rápido demais, né? Difícil encaixar ali, né? Então, e antes de começar, eu falei assim, irmão, olha só. Então, o que me incomoda não é isso. O que me incomoda é focar nisso. É focar, olha, mas você tá fazendo uma missão messiânica. Falar que é messiânico aí não dá. Como que daria? Eu quero entender como que daria pra gente fazer. Dá. Vem aí, como é que seria? Seria um encristo voando? Como que você aceitaria alguém chamar alguém de Cristo, de messias? É depois que tomar a nação? Depois que a nação fizer uma guerra mundial? Então o Hitler era o messias? É depois que o templo tiver reerguido? É depois que o mundo reconhecer quem é o messias? Aí você reconhece? Aí pau no seu cu. Como que você reconheceria? Me explica. Como que Cristo voltaria pra você falar? Esse é. Esse é Cristo. Como? Como seria ele? Hein? Alto, gostosão, dando com a cara. Como é que seria? Hã? Seria o Bolsonaro, o Musk, o Henrique Cristo. Como que você aceitaria Cristo? Aceitaria porra nenhuma. Não vai se fuder. Veja as obras, veja os frutos. Quem é o messias, Deus decide. E se ele decidir falar, não é você não. Pode comer as putas aí. Mata os desgraçados. Desgraçado. Brinca aí de gentalho igual todo mundo. Eu vou brincar. Tomara que não, viu? É, a gente não vai brigar aqui não, cara. Tipo, eu não tô aqui pra brigar. Toma uma maracujina aí. É, quer tomar um negocinho? Vamos trocar a ideia devagar. Foda-se. Fala muito rápido. Você vai perder a chance de olhar meus frutos. Fala, cara, eu te vejo como um homem que cumpre as obras de Cristo. É isso que eu tenho feito. Cumprindo a obra messiânica dentro do que eu posso. Agora, como a humanidade... Não adianta alguém falar, eu sou, e a humanidade não vê. Não vai ter sido, não é? Não adianta eu falar, eu não sou, e a humanidade vê. Cristo fez isso. Alguém perguntava e falava, o que você acha que eu sou? O que dizem que eu sou? O que você acha que eu sou? Vez ou outra, internamente, alguma coisa ali plasmava, né? De filho do pai, explicar o pai e o filho. Mas Cristo também não fez isso. Qual que é a ideia de dizer? Eu sou o Messias, hein? Vem, eu sou o Messias. Ou então não, eu não sou não, viu? Vou cumprir tudinho, vou juntar a galera aqui, vou fazer uma revolução. Tudo se cumpriu, salvamos o país, salvamos Israel. Mas, é, eu sou só o Bob. Pô, eu sou foda então, caralho. Obrigado. Obrigado, porque se eu fiz tudo isso, se eu sei tudo o que eu sei, sem estudar porra nenhuma, ensino todo mundo que ensino. Tô construindo tudo o que eu tô construindo. E nem é o poder de Deus? Eu sou só o Bob? Caralho, eu sou um gênio. Eu sou foda pra caralho, então. Se eu cumprir tudo isso que tá profetizado, e eu sou só o Bob? Eu sou foda pra caralho, me idolatra, então. É isso que você quer? Que eu tenha ego? É? Que eu me ache um gênio? Eu digo, eu não sou bosta nenhuma, eu sou o Espírito de Deus, atuando. Esse é o Messias. Deus faz tudo. Eu sou nada, eu sou poeira. Eu sou capeta, eu sou satanás, os piores instintos. Eu sou o pior de vocês. Deus atuando em mim, esse é o Messias. O Espírito dele. Tudo que eu construí, tudo que eu construirei. Você tá dizendo que é o Bob? Tomara que eu não acredite. Rápido. Fazer um descarregozinho. Não, pô, o dólar tinha laço em ouro. Aí eles imprimiram o dinheiro pra caramba, não tinha mais laço. Então, não tem problema. Agora eu vou ali na Arada Saudita fazer uma conversa. Você nem que tá fazendo trampo aí também, nem... Tá aí com nós, é brother nós. Gosto dele. E ele tá sendo útil com tudo isso. Tô falando coisa que nunca falei. Agradeçam a ele. Não é nem isso. Mas, se eu sou o Bob, eu sou um gênio. Tá bom, então. Obrigado. Aí chega o Saudito, ó. Deixa eu fazer um combinado. Se você só aceitar dólar pra mim... Eu faço o que eu faço? Ensino o que ensino. Todo mundo vê que não é normal. E eu falo, é Deus. É o Espírito de Deus em mim. Eu não sou nada. Sou poeira sem ele. Mas tem um monte de gente falando, você é nada. Você é o Bob. Não tá bom, caralho. Eu sou um gênio. Eu sou foda mesmo. Vai ficar tudo pra mim no mérito. Messias, porra nenhuma. Deus, porra nenhuma. Luta, porra nenhuma. O maior gênio da humanidade. Aqui é o que eu falo, é o que eu ensino. É o que eu vou construir. É o que eu tô construindo. É o que eu sei. Tá bom, então. Vou crescer assim. Se eu não morrer antes, eu não explodir antes, tá bom. Mas, tá entendendo a moral da história? Caralho, velho. Eu fico em mérito nenhum jogando pra Deus. Pro Espírito Messiano que podia estar em mim. Ele que escolhe. Agora você tá falando que tudo isso sou eu. Tá bom, caralho. Ó, meu Deus. Bora. Vender petróleo, eu te protejo. Tipo papo de mafioso mesmo, né? Mafia. Aí a Arábia falou, tá ótimo. Os países, o OPEP, exportadores de petróleo. Pra você comprar petróleo, tinha que comprar dólar. Então, petrodólar, né? Aí, de repente, os caras começam a aceitar ien. Ien não. Yuan pra moeda chinesa pra vender. Então, assim, os briques tão... Se você for honrado, se você honrar e amar a Deus, você vai ganhar amor e honra em troca. Não é? Você fez bom uso da misericórdia. Agora, Jesus deixou bem claro que a gente ia sofrer juntos, pra depois colhermos juntos. Vocês que compartilharam as dores comigo, reinarão comigo. Cristo falou isso. Então, a gente sofre com ele, pra reinar com ele, como um. A gente reveza a consciência. No nosso reino, não tem essa binário. Nós temos o quântico. Nós entendemos que revezamos emoções, revezamos situações. Uma hora vai um de vocês lá numa... Mergulhar lá no binário. É você o Messias lá na hora. É você o profeta lá na hora. É você a cor representando a luz. Nós juntos somos o corpo de Cristo. E reinamos com ele, com as nações. Então, se é por orgulho querer brincar de Messias, querer brincar de protagonista, saiba que não é assim. Quer sentir o que é? Vai. Você vai cair lá na dor, na agonia, na morte. Vai ver. Nossa, não é legal ser o sol queimando no escuro, não. Achei que eu tinha ciúme do Messias, mas é uma bosta, viu? Eu não quero mais, não. É, bem-vindo ao clube. Agora você vai ser. Agora você tá sozinho e vai lá trabalhar. Essa é a história dele, não é? Não quer aceitar um mestre morrendo por você? Tá bom. Não quer aceitar um mestre que poderia tudo e nada faz? Pra que você ame a Deus e a vida? Quer que esteja cada um por si e não tenha nada que nos una? Tá bom, entendeu? Agora, é... Tem uma dor, um sofrimento. Você escolher acreditar nisso, ser chamado de louco, ser chamado de idiota, não tem um peso. E hoje eles tão vendo, nesses 10 anos, todos ficando de idiota. E a verdade que a gente nunca mudou, tá escrita aqui, ó. E cumprindo todo dia. Agora, você quer que eu não ame e não honre quem me amou, quem me honrou? Sendo tão difícil. Ou não, você acha que o que tá escrito na Bíblia vai ser óbvio, viu? Quando... O cara fica achando isso. Eles querem um Henri Cristo pra seguir um... Siga o que Jesus falou, o que a gente faz. Agora, precisa ter um cara lá vestido de Henri Cristo? Eu sou Jesus, viu? Eu não consigo entender isso, cara. Segue, segue, segue a obra. E não seria simples de entender. Teria que ver bem os frutos. Jesus não falou, vai ser bem óbvio, viu? Não, vai ser... Fique atento. Vai ser como um ladrão na noite. Vai surpreender que você não vai vir de onde você achou. Não é tão óbvio. Porra, é isso. Mas você tá aí com a gente. Tem gente que acredita e nem tá. Você não acredita que tá aqui. Não precisa acreditar que... Ah, você é Satanás. Ah, você é Jesus. A gente explica o que é isso. O que é isso que chamaram de Satanás por tanto tempo? Como se se aplica na eternidade? De uma maneira que nenhum cientista, nenhum ateu pode negar. O que é isso? O que é a questão messiânica? A gente explica o Messias... Dá pra gente entender. Parece ridículo falar assim. Mas você entende o Messias olhando um átomo. Olhando o sistema solar. Não é tão que os nomes batiam. O sol, o Vênus, a estrela da manhã que apresenta o sol. Tudo se conecta. Tem a ver com a jornada da luz na escuridão. Que se reflete no nosso meio também. De forma teatralizada. Mas é uma coisa muito mais simples de entender. Quando você aceita o conceito do movimento da consciência, da eternidade. Você para de abstrair. Fica pensando em personagenzinhos. Você começa a entender que existe um circuito eterno. Que tá aí há muito tempo. E não é tão sinistro assim. É uma coisa científica, cara. Que as estrelas mostram. É um processo que se repete. Engolindo uma parte do mundo. Falando se a galera tá no meu time. O dólar tá perdendo valor. Aí todo mundo acha que os Estados Unidos... Na minha opinião, né? Os Estados Unidos tá assim, cara. E agora, meu irmão? O petrodólar tá acabando. Eles tão deixando de usar o dólar. Eles tão achando maneiro isso, cara. Não tá meio na cara que os caras tão ferrando com o dólar de propósito. O que esses caras querem fazer? É o grande reset. Eles querem ferrar com o dólar pra trazer o FedCoin. Que é a moeda digital do Banco Central. Eles querem deixar a bomba explodir mesmo. Por isso o nego tá imprimindo o dinheiro adoidado. Você vê como é? Vários de vocês que acreditam, que sabem, que enxergam, que tão tão próximos de mim. É difícil eu ir lá jogar com vocês. Eu joguei várias vezes com o Yankee. Que me trata como alguém que... Ah, sei lá. Eu consegui ir lá e ser mesmo. Então eu tô nem aí pra isso, velho. Às vezes é até pior. Mas eu reconheço. E é importante pra certas... Depende do que. Se eu quero jogar e perder tempo, é melhor o Yankee. Entendeu? Eu não ia conseguir com um de vocês que tá lá. Nossa. Pô, eu só quero jogar o joguinho, caralho. Pô, vivo. Tamo vivo aqui. Não adianta ficar com esse negócio. Agora, quando você vai entender na Conscienciologia, o próprio Messias passa a fazer parte de você. Você entende que não tem nada demais, assim. Deus me perdoe. Não quero fazer pouco caso das nossas dores. Mas é uma coisa natural e eterna. Uma coisa que tem que se tornar o comum. O gráfico de impressão de dinheiro nunca se imprimiu tanto dólar. E você sabe que, apesar da margem monetária ser grande, o dólar tem muito poder pra imprimir muito. Mas deprecia. Deprecia o dólar. Então, se você tem dólar demais, o dólar perde o preço. Não perde tanto o preço, porque o dólar é muito poderoso. Mas eles estão querendo fundir o motor mesmo do dólar pra poder ter a justificativa de falar, aí, ó, viu? Poxa, o dólar quebrou. Vamos usar o dólar digital agora, Félio? Eu queria ler isso. Minha humildade me queima, não posso. Mas deveria ler pra enfiar na goela abaixo da galera. Os elogios que vocês fazem, eu tenho vergonha de ler. Não, não. O ponto de vista da privacidade. Mas eu agradeço. Deus abençoe você. Porque a moeda digital centralizada, não tô falando de Bitcoin, nem altcoin, nem Ethereum, nem nada. Tô falando do CBDC, Central Bank of Stockers. A moeda digital centralizada, colocada principalmente como padrão, ela permite que o sistema saiba tudo que você tá comprando e vendendo. E é, por um lado... Fora dessa impressão mesmo, né? Falavam isso de Cristo lá também. Essa seita aí, desses loucos. Normal, né? Mas você tem sua missão, que tá aí e você entende e propaganda a verdade, tá bom. Só é um desperdício seu mesmo, de repente não se aproximar dos irmãos aí, que são tão parecidos com você, entende o que você entende. Mas cada um tem sua missão, cada um tem seu momento, né? O justificativo é acabar com crimes monetários, mas vai permitir que ele trave a conta do cara por algum motivo, ou que ele bote um prazo de validade pra moeda, o que é possível, e vai permitir que o cara perdendo crédito social, por exemplo, o token dele lá do Real Digital, ou o Draxper, ele reduza, né? Imagina você tem 10 tokens, e seus 10 tokens valem 10 mil reais. Aí o cara perde de crédito social, o token dele, em vez de valer um, vale meio, e cai. O que que tu chama de crédito social? Crédito social é o bom comportamento, né? Pessoa falar o que deve ser falado, ir onde deve ir, se relacionar com quem deve se relacionar. Esse é o crédito social, que vem junto com o crédito carbono, né? E aí, essa parte que é a parte preocupante pra mim. Porque em nome da defesa do meio ambiente, eles vão implementar esse sistema. E aí eu vou te explicar. Antigamente o problema, lembra o Michael Jackson quando fez We are the world. O problema era a falta de comida, né? A falta de comida é só produzir mais comida, vamos juntar dinheiro pra levar comida, né? E água lá pras crianças carentes. Mas o problema hoje no mundo é o aquecimento global. E a culpa é, pra eles, a culpa é de quem? É o peido do boi, né? O arroto do boi. Então o problema é da agropecuária. Ou seja, quem come carne... Nem isso eu me acho, assim. Eu me acharia um gênio se eu ficasse, sei lá, planejando, arquitetando. É tão natural, assim, a minha interação com o Espírito Santo e com Deus. Eu só sei no dia, eu vejo depois e posiciono as coisas, não sei mais ou menos, ali por cima. Mas eu não me dedico. Pra mim, esses caras aí da política, aí, sei lá, Cataguirre, Marçal, pra mim são muito mais gênios que eu. É aquela dedicação com o que ela vai fazer, com o que quer fazer. Estão estudando, estão repetindo, estão decorando, estão se limitando, estão se adestrando, se disciplinando, né? Isso é uma porra louca que você já viu, velho. Eu obedeço a Deus. Eu vivo ali, né? A sintonia dele me alimenta. Então eu não sinto muito que sou gênio, mas eu agradeço. Se os caras querem me chamar de gênio, tá bom. Eu jogo pra Deus. Só que se eu jogo pra Deus e falo que é o Espírito Santo, ah, você é o Messias? Ah, então não é o Espírito Santo. Então eu sou um gênio. Fazer o quê? Você se ferra de qualquer jeito. Ninguém tá feliz por nada, né? Então eles fizeram a campanha, ó, vamos parar de comer carne. Mas assim... Vire vegano, salve o planeta. Sobre isso, sobre isso. Sim. Isso é um fato, né? É um fato contornável, né? O próprio Bill Gates já descobriu que tem uma alga que se você bota na ração do boi, ele é tipo um lufthalzinho. Isso também provoca. Podia resolver assim, né? Mas fica por aí. Enquanto isso, eu não sei se eu te dar mais se essa informação da vida não é nova. Sim. Mas eu procurei saber de forma superficial. O boi atrapalha, atrapalha. Eu procurei saber de forma superficial sobre... Já que a gente tava falando de... Eu tava falando de copy com alguém e tal, e eu tava sentindo falta de... Nesse papo que eu tava, a galera tava enumerando problemas, tá ligado? E eu senti falta de... Tá bom, mas cadê... Quem que tá propondo algo? É, o plano B. Onde é que tem na prática e como resolve? Sabe qual é o plano B que eles não falam? Pedir pros bilionários pararem de ficarem andando em jatinho particular. Cada rolê que esse cara faz, ele emite mais poluente que eu vou emitir minha vinda inteira dirigindo no meu carro. Já ia ajudar pra caramba, né? Já ia ajudar pra caramba. Mas isso perto... Chegar pra China e falar pô, dá uma maneirada aí, pô. Pela Rússia. Pelo que eu vi, super. É pesada que tem. É. Isso tudo aí perde pra peido e arroto de vaca. É, perde, mas tem solução. Qual é a solução que eu tô te falando? Essa alga que você põe, entendeu? Tem uns caras que tão botando fralda na vaca, acho que já não... O caso da fralda é porque a urina vai pro subsolo e mata os peixes, né? Então tem esses problemas. Mas assim, a gente não pode resolver um problema... Imagina as cores se reunindo. Uma queima a outra. Uma... Cara, achei que eu era mais amarelo. Achei que eu era mais laranja. Achei que eu era mais... Vai se aproximando, vai dando... Essa é a nossa reunião. É assim mesmo. Você só tem que ter humildade pra gente se adequar. Vai acontecer muito isso. Vocês vão ecoar isso. Passar muito por isso com muita gente. E um dia serão vocês lá guiando nações, guiando porros e sendo também caluniados. É assim. Criar um outro 10 mil vezes pior. Porque os caras estão demonizando a produção de comida. Aí vira um problema complicado. Por exemplo, Sri Lanka é um experimento. Rodaram um experimento ali que destruiu o país. Sri Lanka só usava fertilizante natural. Aí nos anos 80 começaram a usar fertilizante químico. O país produziu muito mais comida, prosperou, progrediu, virou um ponto turístico. Aí agora os caras, não, fertilizante químico faz mal, isso aqui é poluo. Aí tá a encrenca lá. Tá sem comida, sem eletricidade. A revolta popular ficou terrível. O maior produtor de comida da Europa, o maior exportador é a Holanda. Aí o governo holandês, junto com a União Europeia, fala, ó, vocês têm que reduzir 30% a quantidade de gado aí. Aí eles falam, pô, mas vai produzir menos comida. Não, porque a urina tá poluindo. Ok. Mas e se eu não conseguir reduzir? Se eu não conseguir reduzir, você vai ser obrigado a vender a tua fazenda pra mim. Aí você vai fazer o que com a fazenda? Vai dar um up nela? Não vou fechar. Deve ser. Então o mundo tá indo por uma escassez de alimento, pô. Principalmente quando você tem uma guerra entre os dois países que mais produzem comida e fertilizantes do mundo, que é a Ucrânia e a Rússia, pô. Então, assim, a gente resolve o meio ambiente e deixa o mundo sem comida? Por quê? Se tiver formiga, né? Porque a humanidade gera a escassez e gera dependência contra o outro. Se você estuda 1984 e vê, apesar de ser uma ficção, você vai ver que ali dentro tem o Teoria e Prática do Político Irmo Oligarco, né? Que é um livrinho lá do Emmanuel Goldstein. E ele vai dizer, a gente vai controlar a população mantendo uma guerra eterna, a guerra permanente, que parece que é o que a gente tá vendo, né? Que aí emendou Covid, emendou a crise de 2008 com Covid, depois com guerra na Ucrânia, agora a guerra em Jael, aí tem disputa casa branca, você fala, meu irmão, não vai ter paz mais? Tem mais lugar pra ter cabelo branco, né não? Você tá vivo aí, a sua vida é uma experiência única pra Deus. Os medos que vocês têm são únicos, só em você Deus sente esse medo, esse sonho, esse trauma dessa forma. Cada um é um nesse sentido, cada cor tem seu tom nesse sentido. Você tá iluminando algum lugar, por mais fundo que você esteja, você tá levando a luz lá, se você continuar acreditando. Por mais doloroso, por mais difícil que seja a sua situação, se você continuar acreditando, você tá levando Deus lá, você tá levando a luz na escuridão onde você for, por pior que seja, é aí que a luz precisa ir. Essa é a nossa função, né? 99 pessoas ao vivo e não dão like, deixa o like aí, por favor. Sempre tem, sempre tem. É, é verdade, eu tô ficando no braço aqui. Aí você vê, cara, que a estratégia da guerra eterna é consumir o excedente de produção pra nunca ter faculdade, sempre ter escassez. Eu falo, poxa, que adianta eu resolver o aquecimento global e meter uma escassez de alimento aí? Faz sentido. É preocupante. Pois é, só se, pô, vale a pena você bota na balança e eu arriscar um pra... Esquemar um dinheiro. Então, mas assim, então a gente precisa propor coisas também. Claro, com certeza. Então, eu vejo que é uma preocupação geral, mas eu sinto falta, falando de copo, e eu espero... É, é foda, né? Tomara que não, a galera é gente boa, acostumando. É que às vezes dá esses estouros mesmo, mas tem muita gente, né? É que às vezes um acha outro chato, outro acha outro legal, é questão de tonalidade mesmo. A gente só tem que ter humildade e deixar pra trás isso pra gente se unir pelo que importa, pô. Espero que as próximas sejam um tanto diferentes nesse sentido, que é, tá bom, então, eu também não quero parar de comer carne, realmente não quero, mas eu também não quero que os amigos fiquem desmatando a amazônia pra fazer pasto. Não, isso é sacanagem, tá ligado? Então tem um, deve ter um meio de campo pra gente fazer aqui e uma média pra gente ficar na moral. É, na verdade, acho que o Brasil já é o país do mundo mais preservado. Olha lá, 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 E a Embrapa faz milagre, né? Faz milagre. Sem aumentar a área agricultável, porque é proibido, por lei, por causa da proteção da reserva. E pior que eu até entrego, Bruno, enviei centenas de livros, aí são milhares, e eu até faço isso. Eu acho que conseguiu, quem quiser se tornar até, é que eu fico triste, imagina, pode ir dinheiro, o cara não vai acessar a verdade, você tá louco? Os caras conseguem aumentar a produção de comida mexendo na tecnologia. Mas eu agradeço vocês que ajudam aí. Inclusive tem um estudo muito interessante. Às vezes tem no meio difícil, já passei, normal, né? Passar pra uma introvertada, mas pode ser bolsista aí na escola. Já é antigo, que é o sisteminha da Embrapa, né? Que o cara, no terreno de casa, você faz uma produção ali, local de comida, que é maravilhosa. Então assim, a gente já tem essas soluções. Eu creio que a gente só precisa coibir o crime, né? O cara chegar lá na Amazônia e desmatar uma área que é protegida, isso aí crime tem que ser coibido, tem que tomar conta. Agora, eu acho que na parte ambiental, pelo menos o Brasil, já tem uma legislação bem à frente do que o mundo inteiro tem, né? Só falta não deixar os caras descumprir o que já tem. Acho que nisso aí a gente já se dá bem pra caramba, né? E eu até, eu sempre acho muita hipocrisia a Europa, os Estados Unidos, a Ásia, o resto, cada um faz seu trabalho, né? Eles estão ecoando da forma como é o momento deles ali, né? Quando é que machuca coisas que envolvem eles, coisas nossas, é o jeito deles demonstrando o amor e a honra deles também, né? Imagina, alguém vai atacar sua mãe, seu pai, alguém que você ama, você vai ter um cara. É meio isso, dá pra entender, mas estamos juntos, não leva o pessoal, não. Até agradecer aí, tudo isso é muito útil, vocês todos são úteis aí, eu agradeço. moral no Brasil. Os caras já acabaram com todos os... É o mesmo barco aqui, né? No Brasil, a gente tá no mesmo barco. Se se ferrar, vai se ferrar todo mundo. Não adianta ficar com essa. Tá de brincadeira, né? É igual o cara que espanca a mulher todo dia e fala, pô, você falou mal com tua esposa, você deu uma... Eu acredito que se a gente tiver reunido aqui, a gente vai ter... É o que a gente tá fazendo, a gente trabalha pra ter cada vez mais campo, cada vez mais comida, água, tudo, proteção, pra não faltar, né? Se a gente estiver junto, não vai faltar comida. Agora, o sistema quebrando, você não lembra lá na Covid? Não lembra na greve dos caminhoneiros? Qualquer coisinha, começa a faltar tudo já. Imagina isso em nível mundial, barco deixando de ir, avião deixando de ir, porto, ofanço, tudo travando, né? A comida não chega, né? Aí o produtor não recebe, ele para de produzir, ele começa a ser roubado, atacado, tem que se esconder, dividir com quem tem arma, dividir... Ficam as lona, né? Aí o circuito para. A terra não deixa de produzir, mas e a coesão que faz o suprimento chegar até você, vai se perdendo, né? Isso que a gente fala pra vocês acumularem intéril, aqui desde os livros, tomara que eu não precise, tão cedo, mas... Até porque a gente tá desenvolvendo muita coisa ainda, mas... Melhor ter e ir acumulando já, né? Bronca, né? Você pode ter este pancadão. É porque não precisa, né? É a mesma coisa. Se você destruir tudo, vai dar lição de moral em quem, meu irmão? Pois é. Mas aí a gente chega numa situação que é a seguinte, aí tu me ajuda aqui. Tá. Tá. Ao longo do tempo, a gente fodeu o bagulho. A gente queimou tudo, a gente destruiu florestas. Aqui no Brasil? Não, não, não. Ah, tá. Antes dos caras chegarem aqui. Ou não antes dos caras chegarem aqui, mas... É um cenário hipotético, só falando? Não, não, não. Imagina, olha só. Vamos lá. Teve a Revolução Industrial, teve as paradas, não sei o quê. Sim. A gente tava aqui, a gente tava aqui sendo o Brasil, pá, deixando esses bons de passar, que não sei o quê. E... Mas de fato, os caras lá se desenvolveram pra caralho, queimando uma porrada de recurso na moral, destruíram a porra toda, não sei o quê. E agora tá todo mundo... Ih, mano. É. Cadê o crédito carbono? É isso aí. Tá ligado? Entendi. E a gente tá numa situação que... Puta, a gente nem aproveitou, irmão. É. A época que podia foder os caras, É verdade, é verdade. Então, e a gente... Na época a gente não precisava usar cinto de segurança, né? Isso. Não pegamos um pouco quando a gente era criança. Não, cinto de segurança é bom, mas não tinha essa regra. Eu adoro cinto de segurança. Eu adoro cinto de segurança. Eu também gosto. É. E aí? É, pode ser forjado, pode ser artificial, pode ser por causa de guerra, de conflito, né? Não é que a terra vai parar, mas explosões, catástrofes, muita coisa, né? Essa é a questão. E às vezes até de propósito, né? É. Que a gente perdeu o time da barata. Porque assim, os caras foderam com tudo o negócio que estão cobrando nós aí, para a gente não parar de... Não foge o bagulho aí, não, mano. Pô, vocês têm a Amazônia, tem as paradas assim. Sim. Tem um ponto de vista que é, porra, é mesmo, né? Não vamos foder a parada. Não. E assim, eu sei, por mais que os caras já tenham fodido o bagulho todo, se desenvolveram, as custas disso, não sei o que e tal, porra, não vamos seguir o mesmo caminho, né? Não vamos. Eu não concordo com isso. Mas aí também tem outros caras que, ah, pô, pô... Se ele precisava mesmo e pediu, tudo bem. Mas agora se ele pediu só porque não quer gastar ou não gosta ou não... Depende disso, né? A gente não sabe como estava o coração dele. Mas ele ficou com a gente há um tempo já e acho que ele entendeu. Pô, seu cu, porra. Você destruiu tudo agora e vamos destruir também e vamos embora, pô. É. Eu não sou dessa opinião. Também não. É igual aquela... Uniram agora Taiwan porque ofereceram uma grana, né? Ali. Porque Taiwan, Israel e Ucrânia contra a China, os seus muçulmanos. Tá pronto o tabuleiro. Se o meu pai me espancar, eu vou espancar meu filho também. Nem faz sentido, né? É isso. Ele não tem nada a ver. Tamo várias... Não é lógico, né? É um momento que ficou gravado em você, fica ecoando em você, fica voltando ali e passa adiante. Não é porque você pensa, ah, meu pai bateu, eu vou bater também. Mas é que os momentos que você tem na infância ficam gravados, ficam ecoando ali e colaboram com a sua personalidade de uma maneira muito mais... incisiva, né? ...décadas à frente, né? E é por isso que a gente estava discutindo aqui o lance das novas matrizes energéticas verdes e tal, né? Como são chamadas? Com certeza. Que a gente, de fato, está num ponto, numa posição que é só nossa. Ebregeada. Que outro lugar do mundo que a gente tem? Cara, eu não conheço. Porque no Nordeste, por exemplo, você tem vento constante e unidirecional, né? É sempre... Ele é a mesma... Sempre a mesma velocidade e na mesma direção. Participe e ajuda a equilibrar, velho. Seja você o cara que vai ajudar os novas a chegar. Colabora com a gente, torna uma coisa melhor. Vai pelo fruto, pelo nosso foco. Meu fruto, meu foco não é isso. Ó, eu vou ser idolatrado como o Messias me idolatra e me amem. Porra, eu me diminuo de todo jeito que posso, velho. Eu engrandeço a Deus e a obra de todo jeito que posso. É isso. Eu foco na obra. Mas é claro que o amor, a honra, a gratidão é bem-vinda, velho. Eu também preciso de energia. Imagina a solidão. A gente tem essa mania, né? A gente quer o que é nosso, o que é bom pra nós, mas o compartilhamento do que é bom ali, às vezes também é importante, né? Você não ficar pra você o que é bom. É o mais difícil, né? Você ter humildade, você amar, você honrar, você admirar, você elogiar. É difícil, porque nos falta já luz, a gente nem tem pra dividir. Nos dói elogiar o outro, porque a gente não foi elogiado, a gente merecia também. E a gente vai aos poucos preencher essas carências, essas lacunas, a gente vai estar junto ainda, se Deus quiser, melhorando tudo isso aí. Eu entendo o Bruno, que a Bravuru não ajuda pra caramba com o jeito dele, como você ajuda com o seu, velho. Mas ele não pode deixar de ser ele, falar o que ele sente, como você também não tá deixando. A gente só tem que ter o respeito e saber o limite. Opa, acrescentamos perspectivas. Quem cresceu com isso? Quem mudou de opinião com isso? Tem pessoas aí que estão sendo movidas pelo que vocês estão falando, de um jeito ou de outro. É mole de eu botar uma torrida ali, pô. Dá uma facilitação pra caralho, o tempo inteiro. Pô, na Europa, lá no Reino Unido, deu um problema sério, porque lá não faz sol, raramente faz. E os ventos não são unidirecionais. Eles mexeram pra caramba em energia eólica e não conseguiram... Você acha que é fácil o que a gente carrega? Às vezes, a gente carrega uns pesos do caramba. Às vezes, a gente tá queimando, tá enfrentando outros BOs. A gente trabalha em várias vertentes, em várias frentes, tem vários alunos aí que trabalham nas empresas, aqui no Reino, corre lá em São Paulo, no canal, é corte, é os cursos, o site lá funcionando. É muita coisa, né? O pessoal, às vezes, a gente é meio animaleiro mesmo. Talvez, a gente precisa de ajuda, que vocês nos ajudem. Eles transferiram a matriz que era carvão e hidrelétrica. Nossa pureza, nosso amor, nossa honra, nossa lealdade com Deus. Com certeza, nenhuma injustiça, nenhuma maldade vai vir. A gente só ecoa ali por amor, por honra, né? Ninguém quer o mal de vocês, a gente quer vocês aqui. Mas é que nos machuca, né? O pessoal, às vezes, é grato que você tá ofendendo eles, tá machucando eles quando me ataca. É... 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 a gente tá junto enfrentando coisas difíceis. É... É só vindo a camaradagem, né? Não tem por que a gente ficar se atacando. Vamos atacar... Quem tá sugando a gente aqui, a gente tá no mesmo time. Tudo sendo roubado pelos mesmos. E estão com escassez agora, porque não deu o retorno que a gente tava esperando. Um monte de cálculo. Só que tem... Sempre tem uma malandragem em cima de tudo. Sempre tem alguém na má intenção. O Congresso Online permite que a gente reine juntos, né? Reinaremos juntos. A promessa de Cristo foi essa. Embora ele seja rei. Então, ele não tá brigando pra ser tirano, não. É o contrário. A gente quer que todo mundo se sinta vivo e livre. E com a sua liberdade escolha servir. Aí Deus tem uma família que o ama. Em boa parte, esse negócio da mudança da matriz... E não serve, não serve pra nada. Como que vai participar da coesão? Tem que servir pra algo. Essa é a ideia. É que soa mal em conta da nossa carência e orgulho. energética na Europa que ferrou com boa parte da Europa que agora tá comendo na mão do... Antes do Putin, agora talvez aí de Israel ou de outros países. Essa ideologia ou essa ideia, essa agenda foi incentivada pela Rússia. Porque a Rússia queria que a Europa se desindustrializasse porque ele tá enfraquecendo o inimigo dele. Pra quem quiser ler um livro interessante sobre isso, é A Revolução Anti-Industrial da Ayn Rand, né? Acho que é isso se não é um subtítulo. Porque ela vai falar cara, hoje em dia um país pode chegar e falar vou me desindustrializar, vou voltar ao Primitivir. Ele pode fazer isso. Mas o vizinho se não fizer vai chegar e vai dominar ele fácil. Meter um balaço na cara dele e vai falar agora é meu. Então assim, como fazer isso sem destruir o ambiente? É difícil. Mas essa agenda da desindustrialização e da mudança da matriz foi muito incentivada por Moscou pra poder enfraquecer o coleguinha ali do lado pra... se eles tiverem que brigar o cara tá fraquinho. Então a gente tem que... E os caras são bonzinhos demais pra olhar pra isso. E não pratica no seu território. É foda! Você não sabe o que os caras encaram, né? Eles brigam com muita gente. Os caras tão... Tão escamados, né? Peço desculpa se a gente exagera às vezes mas é que você não sabe o que a gente encara dia e noite. Não é por mal, não. A gente só quer que você acorde e esteja conosco no sentido de... Às vezes você nem tá dormindo tanto assim só tá fazendo a sua parte. Cada um tá na sua parte. Mas da mesma maneira ele estuda na deles, né? Que é ecoado. Fora o que ele tá incentivando no outro. Então tem um... Tem um desdobramento geopolítico do discurso da mudança da matriz energética que é preocupante. A gente tem que ficar de olho. Porque às vezes é uma... É um papo furado ali que o cara não tá nem aí pro meio ambiente. Ele tá aí... É sempre tudo papo furado, né não, Daniel? É difícil não ser, né? Geralmente é. Quase tudo, né? Você chega e fala gatinho, eu te amo. Você tá... Ah, vou causar. A gente sabe onde é que tá querendo chegar, né? Pois é, pois é. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no TalkFlow dá pra você virar... É, galera. Então, se der escassez é melhor ter téritos aqui do que não ter, hein? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Acumulem. Só de você compartilhar aqui e tá usando o site você vai acumulando térito aqui. não tem por que não, né? Aí um dia você entra na escola já vai ter sua carteira aqui pra poder usar, né? Com a gente. Mesmo que não estiver na escola e tiver térito que estiver valendo você vai ter como usar, né? Ninguém vai tirar de você os téritos garantidos ali. Valendo já tá, mas você não vai querer comprar produtos, você não vai querer usar conosco, né? Você vai querer deixar guardado lá pra hora que der um BO, né? Tô falando pra quem não é da escola. Até pra eles vale a pena.